Música Bancos do centro da capital usam critérios diferentes para liberar cada cliente na porta giratória. O diário acompanhou dois atores em sete tentativas na região da rua Boa Vista. Participaram do teste os atores Lucas César Piveta, branco de 28 anos, e Oswaldo Ribeiro Santos, negro de 39 anos. Ambos vestiram-se com as mesmas roupas, calça jeans e camiseta branca, tinham celulares no bolso e usaram a mesma jaqueta durante as tentativas. Os dois também carregaram a mesma mochila com os mesmos objetos metálicos. Uma agência chegou a barrar três vezes um deles e liberou o outro sem exigir que depositasse objetos metálicos em compartimento próprio. Outro banco impediu a entrada de um dos atores com chaves, mas liberou o laptop, enquanto o segundo ator teve de deixar o laptop, mas entrou com as chaves. No total, Oswaldo foi barrado 13 vezes e demorou em média 38 segundos para entrar em uma agência. O processo mais demorado levou 1 minuto e 13 segundos. Lucas foi barrado 11 vezes e esperou em média 49 segundos para entrar pelas portas. Sua pior performance, 1 minuto e 35 segundos, ocorreu em uma agência diferente da de Oswaldo. Quem decide é o segurança ali, parece que não tem uma política mesal. O metal não entra, o metal entra, não. O mesmo objeto, às vezes, passou e não passou no outro banco. Estético, cor da pele, o tipo de roupa que as pessoas usam. Ficou marcado que o sistema que eles usam de sonda para identificar os metais não é o que eles usam realmente. Acho que é critério do banco, critério de segurança, mas mais do banco, precisa do banco.